Salve galera, aqui é o Jonathan DeFrancisco, Guia de Pesca e Turismo em Búrborema, São Paulo O vídeo a seguir é de hoje galera, dia 20 do 8 de 2020 Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificação Hoje enfrentamos um vento meio brabo hein galera Acompanhe o vídeo aí pra vocês verem Roda a vinheta! Salve galera, beleza? Bom, vou começar esse vídeo diferente aí galera Vou começar falando aí em cima das filmagens Hoje a pescaria era pra ser de curvina Mas tava ventando demais, demais, demais Já tinha avisado meu parceiro Fábio aí que tá capturando esse belo tucunaré aí Avisei ele, aí ele falou não Jonathan, eu vou aí, vamos tentar fazer uma pescaria aí Nem que for abrigado E eu fui pra uma lagoa, a gente conseguiu a captura desse belo tucuna aí Entramos aí por volta de umas 8, 9 horas na água E ficamos até as 11 Por volta das 11 horas galera, eu percebi que o vento começou a apertar bastante Aí eu chamei aí meus parceiros aí pra gente ir O Fábio também achou melhor a gente ir Junto com o pai dele aí, o seu Alessio E aí a gente pegou e a gente foi sentido a prainha Sentido a prainha e a gente já pegou o vento O vento veio de encontro a gente, a gente já percebeu aí que a gente já sofreu um pouco E vocês vão ver no decorrer do vídeo, na hora que a gente tava fazendo um churrasquinho ali Ali na prainha ali Que o vento apertou de uma tal forma galera Que se alguém tivesse no rio aí, a pessoa teria que encostar E esse vídeo eu quero deixar pra vocês aí Pra saber a importância galera Quando vocês forem entrar aí pra pescar Entre nos aplicativos Vejam aí como que vai tá O vento aí na região de vocês Porque isso aí é muito perigoso Se você tiver em um local muito distante Pegar um vento desse É complicado Então é isso aí galera Vou deixar vocês aí com o restante do vídeo Espero que vocês curtam aí Não se esqueçam de inscrever E deixar o like Isso aí é muito importante pra gente Beleza? Grande abraço a todos E tamo junto É galera, infelizmente a pescaria já acabou Só deu tempo de pegar aquele tucunarezinho Olha lá Olha lá no meio Olha Dá uma olhada nisso Olha o vento Que a gente escapou hein Escapamos A gente combinou de fazer uma pescaria de corvina Tamo com o seu Alessio E com o Fábio Aqui né seu Alessio Não dá pra encarar não? É Mas o Fábio conseguiu tirar o dedo né vai? Só nós dois aqui hein E aí Fábio O que que a gente vai fazer agora? Aí ó Vamos comer uma carninha Vamos comer uma carninha pra não perder o dia né Isso aí galera Lembre-se hein Não tem dia pescaria Não tem dia ruim de pescaria Tem um dia ruim Pode ter um dia ruim de trabalho Mas de pescaria nunca vai ter ó Aqui a gente dá um jeito ó Vou dar uma olhada galera Aí ó O rio é isso aí ó Você tem que saber O horário de sair certinho Pra você não passar sufoco Né seu Alessio Vamos comer uma carninha aí Opa O Fabião aí É isso aí então galera Tamo junto aí É isso aí Aí galera Acabando de fazer o churrasquinho Olha aqui ó Dá até dó Olha o tanto de isque Vai voltar pra água né Vamos vamos usar Vamos usar elas A gente vai soltá-las na água aqui Olha aqui Olha Aqui nessa área aqui Não tá tendo tanta onda Por causa Que essas árvores aqui Elas tão segurando o vento Mas lá no meio Lá onde não tem as árvores Olha lá Olha aqui Olha aquele cavalo de onda Vai soltar as isquinhas aqui Alguns mortos Outros vivos Os que tão vivos Então viu Os que tão mortos Estrairona aqui Faz a festa Tá no ladrão Tá no ladrão Há Casar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma